Oi pessoal, meu nome é Heloísa, essa é a Bianca. Nós estamos muito felizes e muito honradas de participar do 3º Congresso Nacional de Paisagismo Online, CONAPA. O nosso tema é Paisagismo Consciência, nós vamos falar um pouco da aplicação dos conhecimentos de botânica no paisagismo, no desenvolvimento de projetos e também na manutenção de jardins. Eu sou engenheira agrônoma, trabalho há sete anos com manutenção de jardins e projetos de paisagismo com enfoque ecológico e também com manejo arbórico. Oi gente, eu sou a Bianca, como a Helo já comentou. A minha formação é na Biologia e depois eu fiz mestrado na Lotânica e decidi ir para essa área do Paisagismo. E assim como a Helo também, eu trabalho com paisagismo com enfoque ecológico, sustentável, utilizando nativas. E tem um outro ramo do meu trabalho, vamos dizer assim, que é na área de educação. Então eu dou aulas para aspirantes a paisagistas, para o pessoal que quer complementar a sua formação e tento desmistificar um pouquinho do mundo da botânica e como a gente pode aplicar esses conhecimentos de botânica, de agronomia, de ecologia também dentro dos nossos jardins. O intuito hoje é a gente fazer uma palestra descontraída, onde a gente possa passar um pouco do que a gente sabe para vocês. A gente sabe que é um assunto muito abrangente, tem muita informação, né? Muito conhecimento ainda a ser buscado. Então hoje a gente quer dar uma pincelada para vocês terem essa ideia do que é esse mundo da botânica dentro do que a gente pode aplicar para o paisagismo. Então pessoal, eu vou tentar dar um resumo aqui dos tópicos que a gente vai abordar durante a palestra, durante esses 25 a 30 minutos aí, para ver se vocês conseguem acompanhar o raciocínio. Então eu vou começar falando sobre o que é uma planta, que pode parecer fácil, mas não é tanto. Vou dar noções de evolução das plantas, falar um pouquinho da forma delas e mostrar para vocês se cada forma na natureza tem uma função, evoluiu para algum ambiente. E aí eu vou falar de raiz, caule, folha, flor e fruto. Bom, e depois falaremos também um pouco da aplicação desse conhecimento no dia a dia do paisagista, nas etapas de projeto, implantação e manutenção de jardins. A gente vai falar também a parte de seleção de espécies dentro das nativas, que é uma coisa que está em pó ultimamente, né? A importância a delas no paisagismo, noções de composição, de como compor todas essas espécies no ambiente ideal e também falar um pouco de paisagismo ecológico. Então, gente, vamos lá, vamos começar esse desafio que a gente tem hoje de falar um pouquinho sobre a botânica e eu espero que eu consiga trazer alguns exemplos para vocês e que vocês possam enxergar as plantas com um novo olhar. A primeira reflexão que eu quero trazer para vocês e aí desculpa se às vezes eu olhar para o lado aqui, eu tenho um roteirinho aqui para não esquecer de falar nada, tá bom? Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é o que é uma planta? Será que todas as plantas são iguais? Quando você fecha o olho e imagina uma planta, o que vem à sua mente? É um ser verde? É um ser que tem raiz, caule, folhas? Provavelmente é, né? Mas será que são todas as plantas assim? Ou existe uma diversidade? O que cada forma no mundo vegetal quer nos dizer? Então, pessoal, cada forma no mundo vegetal é resultado de milhões de anos de evolução. Milhões de anos de evolução. E agora eu vou tentar fazer com que vocês relembrem um pouquinho a época do colégio, do vestibular e para a gente debater um pouquinho o que é evolução. Então, cada característica que a gente tem na natureza, que surge naturalmente, espontaneamente na natureza, é uma característica que vai ser selecionada ou não. Então, se for uma característica que traga uma vantagem para aquele indivíduo, que pode ser uma planta, um animal ou qualquer outro organismo, se for uma característica que traga uma vantagem, aquele indivíduo vai conseguir se reproduzir mais, deixar mais descendentes e aquela característica vai ser selecionada. Ao contrário, se trouxer uma desvantagem, aquela característica vai sumir. Então, o que eu quero que vocês entendam é, toda forma que a gente tem hoje na natureza tem um propósito, tem uma função, foi selecionada ao longo de milhares de evolução. E é isso que eu vou tentar trazer para vocês. Eu quero que vocês consigam olhar a planta e ler, ler essa história toda de evolução, de milhares de anos. De forma geral, o corpo da planta é separado em raiz, caule e folha, que nem a gente tinha já comentado inicialmente. E cada parte da planta, cada órgão tem uma função também. Geralmente, a raiz é aquela parte que vai fazer a fixação da planta, vai ser responsável pela absorção de sais, nutrientes e água. O caule é o que vai dar sustentação, que vai suportar as folhas, que são as partes que fazem a fotossíntese. Quando a planta entra no período reprodutivo, a gente vai ter as flores, que vão fazer a reprodução, e que vai resultar nos frutos. A raiz, ela é dividida por zonas. Então, a gente tem uma zona de ramificação, uma zona de crescimento, e geralmente mais perto da ponta da raiz, é onde a gente vai ter a zona absorvente, que é onde a gente tem os pelos. Então, questões da morfologia da raiz que eu acho que são interessantes da gente saber. Que toda a água que a planta absorve é através dos pelos absorventes. Aqueles peninhos bem fininhos, que a gente vê bem na parte mais delicada da raiz, é aqueles que a gente não pode de jeito nenhum machucar quando você está fazendo o transplante de uma planta, por exemplo. Que é através deles que a planta pega a água. Outra questão relacionada aí é a anatomia da raiz, que eu acho que é importante a gente ter em mente. Se a gente cortar uma raiz transversalmente, a gente vai ver que a parte bem do núcleo dela é onde tem o cilindro vascular. E é por lá que tem os feixes, não feixes, mas o cilindro tem os tecidos vasculares que vão levar para a planta inteira. Então, quando a gente também fere essa raiz, a gente está abrindo uma porta de entrada para bactérias, e fungos e outros patógenos que vão através do sistema vascular se espalhar pela planta inteira. Então, são duas características da morfologia e da anatomia da raiz que nos ajudam a pensar sempre em ter um cuidado muito grande com a parte da raiz, principalmente no plantio. Outra questão que eu acho que é interessante com relação à raiz, lembrar sempre que as raízes também precisam de oxigênio. Elas respiram também. Então, não adianta se a gente encharcar o solo, por exemplo, e tirar todos os espaços de ar de dentro do solo, o que vai acontecer? A raiz vai morrer, porque ela está sem oxigênio. E também, quando a gente impermeabiliza o colo das árvores nas calçadas, a gente está fazendo qualquer aquela terra embaixo, porque isso tem oxigênio também. E então, as raízes vão subir, vão ir atrás de água e oxigênio, vai quebrar a calçada e tudo mais. Do calme, gente, é interessante a gente saber que, de forma geral, claro, eu vou sempre falar de forma geral, porque a gente tem várias formas diferentes, a gente tem um caule que é dividido entre nós e entre nós, e dos nós é que saem as folhas. Então, a função do caule é sustentar, principalmente, as folhas que vão fazer a fotossíntese. Com relação à anatomia, o que diferencia ele da raiz, é que o caule tem os feixes vasculares, o tecido vascular, bem mais próximo à casca. Então, por exemplo, por isso é que a gente não pode, e aí eu estou falando um pouco de manutenção, vir com a roçadeira bem tão perto do pé da árvore, porque a gente vai estar fazendo um anelamento, vai estar ali destruindo toda a parte dos tecidos vasculares e pode estar acarretando na morte da árvore ou da planta, em geral. Então, os tecidos vasculares são próximos à casca. Outra característica, o caule, assim como a raiz, também respira. Então, o que a gente tem que lembrar? Quando a gente coloca aqueles crochês, tecidos, ou quando a gente vê, muito antigamente se via mais, hoje, graças a Deus, não tanto, pintar, né? Pintar o caule, caiar, fazer a caiação. O que acontece? Quando a gente pinta, a gente está impremiabilizando esses poros, que são chamados de lentes celas, no caso do caule, e impedindo as trocas gasosas. Então, a gente pode estar também fazendo com que esse caule possa vir a ficar doente. O caule também a gente tem muitas formas. Tem caules subterrâneos, tem caules que são reservas de nutrientes, tem caules que são volúveis, as trepadeiras que se enrolam. Tem o caule das palmeiras, do bambu, o caule das árvores, que é um outro tipo de caule, então tem muitas formas diferentes. A arquitetura também, e agora restringindo mais para as árvores e palmeiras, a arquitetura da copa, o formato da copa, das árvores, é importante a gente sempre ter em mente também quando está planejando o jardim. Como que é o padrão de ramificação daquela planta? Como que é o porte final dela? Qual que é o volume disso? Que volumetria? A gente tem uma copa que é mais alongada, uma copa que é mais arredondada, uma copa mais baixa, que dá uma sombra legal, ou uma copa que é mais alta. Tudo isso influencia quando a gente quer tomar decisões, principalmente quando a gente tem árvores perto de construções, ou na calçada, e tudo isso. E é a folha o órgão da planta mais plástico. O que é isso? É o órgão que é capaz de ter as maiores adaptações e formas diferentes para se adaptar a determinado ambiente. Então, no geral, a folha tem um limbo, um pecilo, e um limbo que é a parte plana que é a responsável por captar o solar e fazer o fotossíntese. Então, aí dentro disso a gente tem muitas adaptações. Eu vou dar uns exemplos aqui que eu tenho, só para instigar a curiosidade de vocês. Folhas recortadas, no geral, são folhas, como da palmeira, por exemplo, um outro exemplo que eu poderia dar, são folhas adaptadas a locais com ventos. Então, ao invés de ela ter uma forma ampla, que ela iria rasgar com vento, ela já vem recortadinha naturalmente, vamos dizer assim. Folhas que têm, por exemplo, variegadas, folhas que têm listras brancas e verdes, como clorofito ou outras assim, são folhas adaptadas à condição de sol. Então, aquela faixa branca que não tem a clorofito verde, é uma faixa que ela está, vamos dizer assim, economizando a clorofila, porque ela já tem tanto sol disponível que ela não precisa de ser a folha toda verde. Ao contrário das folhas de sonda, que são folhas, geralmente, que têm um verde bem profundo, têm uma superfície mais ampla e são folhas mais tenras. Folhas que têm uma coloração, quando a gente vê aqui, ou nessa face de baixo, dessa maranta, das calatéias também, quando a gente tem uma coloração roxo ou avermelhado, o que é isso? Essa cor é o protetor solar da folha. Então, são pigmentos acessórios que vão estar ali, protegendo a clorofila do excesso de luminosidade. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, são as folhas das suculentas. As captáceas, em geral, são plantas que tiveram as suas folhas transformadas em espinhos para reduzir a sua superfície foliar, superfície de perda de água por transpiração. E as suculentas têm essa folha que também funciona como depósito de água, de tecido aquífero. Para fazer um resumo, se é que eu vou conseguir, dentro desse tempo aqui, com relação às folhas, gente. Folhas de locais sombreados e úmidos, de forma geral, são folhas que têm um verde mais escuro, porque ela tem mais clorofila. São folhas que têm um formato mais amplo, uma superfície, uma textura mais delgada, folhas mais fininhas. E são folhas que têm uma superfície brilhante, assim, a gente já falava ainda. Como esse punhal malar que a gente tem aqui, vocês conseguem ver daí? Acho que sim, né? As folhas de sol e ambientes que são mais ou menos xélicos, áridos, elas têm outros tipos de adaptação. No geral, elas têm uma cor de verde mais claro, podendo também acumular os pigmentos acessórios, que seriam essas cores para fazer a proteção do excesso de sol. São flores que têm uma menor superfície foliar, ou a folha toda transformada no espinho, como no caso das cactáceas. Elas podem ter uma textura suculenta, espessa, por causa da reserva de água. E também, geralmente, elas vão ser protegidas por uma cutícula espessa, né? Para proteger do excesso de transpiração. Ou pelos, pelinhos. Então, o pelinho, por exemplo, da folha de pé amarelo descerrado, ele ajuda a proteger do excesso de sol. Com relação às flores, gente, eu acho que o que é importante pontuar é que as flores evoluíram em coevolução com os animais, principalmente os insetos polinizadores. Então, são eles que fazem esse serviço de elevar o grande polém de uma flor para outra, para que haja a reprodução. Também as flores, quando a gente olha a forma dela, a gente pode saber mais ou menos por qual tipo de animal ela é polinizada. Então, flores que são polinizadas por abelhas, por exemplo, que são tão importantes a gente colocar no jardim, porque a gente vai estar prestando esse serviço, né? De alimentação para as abelhas. São flores que têm, geralmente, a cor amarelo ou azul, que são as cores que a abelha enxerga melhor. abrem de dia e não têm um odor muito forte, como, por exemplo, as margaridas e outras, jasminho amarelo e outras. Se você quer, por exemplo, trazer borboletas para o seu jardim, que tipo de flor você poderia plantar? As borboletas enxergam muito bem vermelho ou laranja. Então, flores que tenham, primeiro, uma corola, que é a parte das pétalas que seja tubular, e que tenham uma coloração vermelha e alaranjada, como, por exemplo, lantana, as exoras, as pentas, são todas flores que são planizadas por borboletas e vão, com certeza, atrair borboletas para o seu jardim. Se você quiser atrair aves, beija-flores, também as flores vão ser vermelhas e alaranjadas, mas aí elas vão ser um pouquinho maiores. Então, alguns exemplos, brinco de princesa, e vão ser pendentes também, que aí o beija-flor vem em voo, né? E faz essa, tira o néctar dali, do fundo dessa corola. Então, alguns exemplos, brinco de princesa, as eritrinas, o hibisco, colibri, as ericônias, russélias e etc. Com relação aos frutos, gente, será que toda planta tem fruto? Os pinheiros têm fruto? Então, uma coisa eu posso assegurar para vocês, toda planta que tem flor, tem fruto. Os frutos também têm formas diferentes e aí vão ser adaptadas ao padrão de distribuição das sementes, dispersão das sementes. Então, alguns frutos, algumas sementes, são dispersas pelo vento, então a gente vai ter, geralmente, os precipícios alados, a paina, que é aquela paina da paineira, que chama, é tipo um algodãozinho que envolve as sementes. E a grande maioria dos frutos vão ser dispersos pelos animais e aí, principalmente no ambiente urbano, a gente está falando das aves. Por que é tão importante a gente plantar frutíferas no nosso jardim? Principalmente as frutíferas nativas. Porque a gente vai estar prestando esse serviço à nossa fauna urbana. E é mais importante ainda, além disso, a gente pensar em ter frutas ao longo do ano inteiro para que a gente possa estar alimentando a nossa fauna também no jardim. E aí, a questão da gente ter sempre as frutíferas nativas, por que, além de ser as espécies que vão estar mais adaptadas ao local, eu acho que também é interessante a gente trazer esse resgate, né? Resgate cultural também das nossas frutas. Quem aí conhece... Deixa eu ver alguns exemplos para vocês. Quem aí conhece a pixirica, a cabeludinha, o araçal? O araçal, acho que é a mais comum, né? A pinha, o cambucí. São frutíferas nativas que foram muito consumidas antigamente que hoje em dia praticamente ninguém conhece. A gente tem uma alimentação de mais ou menos 20 espécies de frutas, que são as mais comuns, abacaxi, manga, maçã, banana, e praticamente nenhuma delas é nativa. Então, que a gente faça esse resgate também histórico, cultural e valorize um pouco mais a nossa flora nativa. Bom, pessoal, a Bianca falou bastante para você sobre a forma e função de plantas e agora eu vou falar um pouco sobre a aplicação dos conhecimentos botânicos no paisagismo. Quando a gente fala... Quando a gente pensa num projeto, o mais importante é a gente pensar que nós estamos trabalhando com seres vivos, né? Então, as plantas, elas têm o ciclo de vida delas e dentro desse ciclo também sofre a interferência do ambiente. Então, incidência solar, temperaturas, né? Ao longo do ano existe essa alteração nas condições climáticas que interferem bastante no ciclo de vida delas. Então, é importante a gente pensar num jardim com bastante diversidade e bastante... Plantas que florescem em épocas diferentes, se frutificam em épocas diferentes, para a gente ter bastante diversidade no jardim. E pensar também que esse espaço que está sendo projetado, ele está inserido dentro de um bioma, né? De um ambiente, de um contexto mais amplo, natural. Então, por isso que é tão importante a gente pensar em trabalhar essa seleção de espécies trazendo esse valor, né? Esse valor ambiental para o jardim. A seleção das espécies, a gente quer trazer para vocês por que é tão interessante a gente utilizar as espécies nativas no paisagismo com mais frequência. São espécies que são adaptadas ao ambiente que elas estão sendo inseridas, então elas têm uma probabilidade muito maior de funcionar no seu jardim. São espécies menos suscetíveis a pregas e doenças, por ter uma rusticidade maior também. Não dão muita manutenção, né? Então, você não vai ter que fazer muitas adubações para elas já estarem adaptadas àquele solo, né? E também as condições ambientais. Elas crescem, florescem, frutificam mais. E também podem ser dispersadas pelos pássaros e o pólen pelos insetos, ajudando também a diversificar o ambiente no geral, além do jardim. E também você vai ter um jardim saudável e bonito ano todo. E por que também é interessante a gente pensar nas nativas? A gente tem 50 mil espécies diferentes de plantas no Brasil. Entre essas plantas, 50% são endêmicas, ou seja, elas só acontecem aqui. Então, é um universo muito grande para ser explorado ainda. E por que a gente fala de tentar evitar o uso de exóticas, né? De plantas que não são brasileiras? Porque essas espécies, elas são a segunda maior causa de extinção no planeta. E elas tomam o lugar das espécies nativas nos ambientes. Então, muitas vezes você planta e você não tem controle de como essa espécie vai se comportar, né? E ela pode se tornar uma espécie invasora, uma potencial invasora. E essa causa, a segunda maior causa de extinção no planeta, ela veio por conta de espécies que foram para uso ornamental inseridas naquele ambiente. Então, existe uma responsabilidade muito grande no paisagista de que material que ele vai usar. De que espécie que ele vai usar dentro do jardim. Porque pode causar um dano ambiental muito grande e fora de controle. Um pouco também a questão da seleção das espécies, a gente pensou nos critérios que são muito importantes. Então, primeiro, critério prático. Você tem essa planta disponível para venda? Você tem produtores que podem te fornecer? Você tem um orçamento disponível para conseguir trabalhar com o jardim todo de nativas? O critério biológico. Então, qual é o bioma que você está inserido? Qual é o clima desse local, o tipo de solo, o sistema de chuvas, né? Então, tudo isso tem que entrar no pensamento quando você vai fazer a seleção das suas espécies. O critério funcional. Essa planta, ela perde folha no inverno? Ela tem um fruto que pode manchar o piso? Então, ela cabe quando ela crescer? Ela vai caber naquele espaço? Então, tudo isso tem que ser pensado. E, por final, por último, o critério estético, né? É uma planta bonita? É uma planta que vai trazer um valor ornamental para o seu jardim? Então, o critério prático, biológico, funcional e estético. São esses principais pilares que a gente pensa na hora de você fazer a seleção das espécies para o seu projeto. Para vocês, um exemplo prático. Como é que você poderia, por exemplo, escolher espécies nativas para o seu jardim vertical? Eu acho que o primeiro pensamento seriam as espécies epífitas. Como, por exemplo, as aráceas, as begônias, as tradescântias. Todas elas são adaptadas a uma quantidade muito menor de solo. Então, são espécies que vão conseguir se desenvolver plenamente num jardim vertical com uma limitação de crescimento de raiz. Então, você tem muitas opções dentro da Mata Atlântica, por exemplo. Quando você vai trabalhar, por exemplo, num paisagismo numa varanda. Qual que é a condição ambiental de uma varanda? Muito vento, um ambiente muito árido, bastante incidência solar. Então, qual é o ambiente natural que você observa essas condições? Poderia ser um ambiente de restinga, um ambiente de litorâneo, certo? Então, quais são as plantas, por exemplo, que nós temos no litoral que são lindas? Muitas bromélias, muitas palmeiras lindas. A clúzia também, que é uma planta bastante difundida já no paisagismo, é uma planta ideal para esse tipo de ambiente. Então, é importante a gente sempre beber dessa fonte, observar a natureza e trazer e pensar como é o nosso ambiente e onde é que a gente pode buscar essas espécies. Quais ambientes que a gente pode buscar essas espécies para colocar dentro, inserir dentro do nosso paisagismo. Quando a gente pensar, então, em fazer composições para o nosso jardim, é muito interessante a gente olhar os modelos da natureza. Porque na natureza, a composição acontece sempre com espécies que têm as mesmas necessidades de solo, de água, de incidência solar. Então, isso faz com que a composição funcione muito bem. E dentro dessa composição, você tem diversidade de cores, texturas. E o mais interessante também de você ter bastantes diferentes espécies dentro dessa composição, é que você cria um equilíbrio natural. Dentro desse equilíbrio, você atrai diversos tipos de insetos e animais que vão ser predadores das pragas. Então, você tem uma incidência muito menor de doenças no seu jardim, por conta dessa cadeia alimentar que é criada quando você tem a diversidade das plantas no jardim. Então, além da diversidade, é importante a gente pensar em agregar funções para o nosso jardim. Então, dá para resolver alguns problemas utilizando o paisagismo. Por exemplo, o plantio de espécies quebra-vento, quando você tem uma incidência muito grande de ventos fortes. Ou proteção de taludes através de um plantio no paisagismo bem composto, com espécies com uma fixação de raiz mais profunda. Ou então pensar em um espaço que receber água pluvial, por exemplo, que vier de algumas ruas. Você pensar em fazer um jardim filtrante que vai reter essas toxinas, esses agentes tóxicos para o meio ambiente, como óleos e graxas. Algumas plantas são capazes de fazer essa retenção das raízes. Ou então, uma área do jardim que alaga, você pensar em fazer um jardim de chuva, que é um local onde essa água vai infiltrar no solo e vai ser devolvida por lençol freático. Então, o paisagismo pode ter diversos tipos de valor, tanto biológico quanto funcional. E resolver várias questões que podem agregar bastante valor no projeto. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de um pouquinho dos assuntos que a gente trouxe. Eu primeiro falando dessa parte de botânica, da forma, de evolução, da forma e da função das plantas. Espero que eu tenha conseguido trazer alguns exemplos que vocês tenham se identificado. E também, Elô, depois falando dessa parte de aplicação no paisagismo, Eu espero que esses temas tragam um novo olhar e que a gente comece a ver o paisagismo não só como puramente estético, mas comece a fazer um paisagismo mais ecológico. O paisagismo ecológico, os conceitos principais dele são a valorização do meio ambiente. Então, é uma tentativa de um resgate das paisagens naturais através das espécies nativas e também trabalhando de uma forma de uma pegada ambiental menor. O impacto ambiental menor na implantação, na manutenção. Dentro da questão da manutenção de eras verdes com enfoque ecológico, a gente trabalhando sempre com insumos orgânicos e também controle de pragas de forma orgânica. Isso valoriza muito e auxilia muito também para que a gente tenha um jardim mais saudável, ambientes saudáveis para as pessoas poderem conviver. E também diminui muito o valor, a questão econômica, o custo para manter o jardim é muito menor se você trabalha com espécies nativas, porque elas já estão adaptadas, como a gente disse, ao ambiente. Então, também existe uma incidência de pragas muito menor. E também a adubação orgânica, ela traz vida para o solo, que é a parte mais importante. Porque o solo vivo traz uma planta saudável, traz um ambiente saudável. Então, esse conceito é muito interessante de ser mais explorado dentro do paisagismo. Eu acho bacana esses relatos da Yolo, que trabalha já há muito tempo com manutenção de eras verdes. E eu acho que é tão importante a gente ter no paisagismo uma formação multidisciplinar, na botânica, na agronomia, nas artes, na arquitetura, para criar os espaços. E vários outros campos que, com certeza, eu não vou lembrar todos aqui. Mas agora que a gente está em um momento com um projeto de lei para regularizar a nossa profissão, e a ideia é que a gente tenha uma graduação, uma formação mais completa. Mas eu acho que, enquanto isso não é possível, ainda não é uma realidade, eu acho que é tão importante a gente ter equipes multidisciplinadas dentro do nosso trabalho. Cada um com a sua expertise, trazendo, agregando o arquiteto com a questão do projeto de dimensionamento, o agrônomo com o planejamento de implantação, os bolbotêmicos com o conhecimento profundo das plantas. Então, as equipes interdisciplinares agregam muito mais valor ao projeto, é um projeto muito mais completo e bem feito. E eu acho que a ideia é essa mesmo, a gente trabalhar em conjunto, agregando e não competindo, como a gente vê muitas vezes acontecendo. Então, eu acho que esse é outro desafio para a gente na nossa profissão. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado da palestra, de todos os fábricos que a gente trouxe aqui hoje, e que tenham ficado curiosos para aprender mais. A gente agradece a participação aqui no CONAPA, a atenção de vocês e desejamos um ótimo congresso. Um abraço! Obrigado! Obrigado!